Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, eu tô muito de boa Aqui ó, aqui ó, tô na tona XJ, tô daquele jeito, tô no rolê de XJ, causando, o negócio tá berrando É uma montagem de embreagem nova, tudo, tá tudo lindo, mano, tá tudo build, o sol tá aqui na cara queimando tudo Deixa o sol queimar, pelo menos tá sozinho, tá gostoso, né galera? E hoje, mano, eu tô indo dar um treino de grau com a XJ, é, vou dar umas puxadas com a XJ E vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se a gente consegue chegar até lá no lugar Que a gente vai treinar o grau e gravar uns puxadinhos aí pra vocês, né? Que eu sei que cês gostam, tá ligado? Muito disso, então vamos fazer isso aí hoje Só lembrando, quem não é inscrito aí no canal, não esquece, se inscreve aí Pra você acompanhar os próximos vídeos, lembrando que eu tô trazendo vídeo novo todo dia, todo, todo dia Então tem que se inscrever, galera, pra você acompanhar os vídeos Porque senão o YouTube não vai te avisar quando tiver vídeo novo Ele vai avisar, tipo assim, de quebradinha, vai avisar de um vídeo ou outro Um vídeo na semana, por aí o YouTube vai te avisar Mas daí você vai perder 14, porque eu posto 2 por dia Então daí você vai perder muita coisa Se inscreve aí no canal, se inscreve se você tá gostando De vários vídeos assim, deixa o like também, que é muito importante Agora, mano, vamos acelerar aqui o negócio, fi Meu Deus do céu Oh my God Travou tudo Vai, xijotão Abrê-los, xijotão Só no berro Quero ver não abri-los Nossa senhora, faz um tempinho que eu não dava um rolê assim no corredorzinho Só vendo o vento na cara Lembrando, galera, quem quiser comprar camiseta e moletom do canal Você encontra no primeiro link da descrição É no meu site Meu site loja021.com.br Chega lá Que vai ter blusa E vai ter moletom Colaborem com um sopão aqui na cidade Pior que eu não tenho nenhum dinheirinho aqui, mano Só não tô no cartão, senão eu já dava um troco pro tio Mas Só se ele passar um cartão no bagulho O bagulho é louco Vamos lá treinar o grauzinho de xijota, né, mano O cabra tá gravando, tem que gravar E, mano, o negócio tá louco, louco, louco Graças a Deus fez um sol Tava chovendo Fazia dias, 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 dias chovendo, galera Pensa, chovendo é tenso, mano Ainda não consegue gravar nada pra vocês Pra sair na rua Não dá Pra gravar também Só dá pra gravar se for de carro Mas eu tô sem carro Tem que alugar outro carro Mas, né, dinheiro não tá dando em árvore, né Pra alugar um carro assim Igual a água, tá ligado? Vou na padaria Ah, aluga um carro É, isso aí É, alugou a Mercedes aí Financia tudo Vai, aluguel Daqui a pouco o aluguel dos carros Eu pago um carro, tá ligado? Aí não vira, né, galera? Mas tem aquela complicação também, né Que eu já expliquei pra vocês Lá em casa não tem muito espaço Pra guardar Porque eu já tenho a xijota today Tem o carro da minha mãe Agora vai É, xijota 6 Essa é a xijota 6, moleque Mano do céu Essa moto tá invocada Depois que nós trocamos a embreagem dela Mudou a moto Mudou a moto, galera Mudou a moto É, outra moto Ela tá muito violenta Ó Só, eu só acelerei Só acelerei O negócio já saiu desse jeito, mano Eu não entendo por que Essa motoca tá tão agressiva assim A motoca tá brava, meu tio A motoca tá brava, brava, brava Brava, brava Ele já passou ali Eu tinha uns guarda ali Ele já ficou olhando Meu Deus, eu não vi eles, mano Me desculpem Não sei se ele fica bravo Por causa do barulho, né Mas enfim Faz parte, né, mano Vai, xijotão Xijotão verra muito Acorda todo mundo, Brasil Acorda a tarde No meio da tarde Quem tá dormindo já acordou Se deu mal Acordou Desse aqui, nesse colégio aqui Esse colégio aqui também Os inscritos que estuda aqui É tudo gente boa Tudo monstro Tudo lurdão É o lurdão Lurdão Olha Muleque do céu A xijota tá estralando Maluco Depois que trocou essa embreagem A moto ficou outra A moto virou outra, galera Ó Quando você dá uma pra baixo O negócio sai doido O negócio sai doido Na hora que você manda uma pra baixo É, que é meu xijotão, né Meu xijotão é coisa linda É beautiful Xijotão é beautiful O negócio sai do céu É, que é meu xijotão É, que é meu xijotão É, que é meu xijotão A moto tá é brava, tio O melhor vestimento que eu fiz Foi trocar de embreagem A moto mudou, galera Mudou a moto A moto ainda nem chegou no grau Lá nem chegou lá no grau Aconteceu alguma coisa ali Acidente, mano Não vou nem filmar o acidente Porque eu não quero mostrar Isso aí pra vocês, não Aqui é só alegria Aqui negócio de acidente Não é aqui, não Vamos lá pro nosso grauzinho Quero treinar um grauzinho Dá umas puxadinhas Que é só alegria, filho O negócio é louco O negócio é só alegria, moleque Tem que ser só alegria Vamos dar uma salê de xijota Que é mais da hora, né Nossa, salêrezinha aqui A de xijota Que bagulho é doido Olha, moleque Moleque Que que é isso, filhota Calma Calma, fiel Que isso Que é isso, motoco A motoco se acelera Ela quer sair andando Que nem doida Não é assim Você tem que ter mais calma, moto Será que ela vai encontrar Nossa amiga, o cavalo aqui Quem acompanha os vídeos de moto Não fica criticando Lá no vídeo da namorada Interesseira só Deve ter visto o cavalo Só quem acompanha, né Chamei no grau Chamei no grau A cento e... A cento e por hora Eu sou muito ruim no grau Não pode fazer isso Só tem pinado errado Tá ligado? A moto tá embalando, galera Não pode embalar A moto tem que... A moto tem que ir na lenta Tá ligado? Só que não é no bom ainda Não é tá prendendo Um dia não é chegar lá Um dia não é chegar lá Eita, em terceira também não sobe Que também não é... Véi, Bking não, filho Tá achando que é o quê? Essa porra É um helicóptero, mas Você virar em quarta marcha Terceira, sei lá Oi, rapaz Calma, fia Calma Ó acelerador Ah, eu adoro fazer isso Quer ver? Se liga, ó Pare no pare Pra ver se não tá vendo ninguém Viver Meu Deus Calma, moto Mano, a moto tá muito forte Muito forte mesmo, galera Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá, amigão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá E chama no grau Chama no grau de jota Tô fraco, hein, tô fraco, hein, Mike Tem que aprender, hein, Mike Meu Deus, Mike Seu merda Você não sabe empinar Daqui a pouco os caras vão comentar assim Você não sabe empinar Vou me desescrever Tem que aprender a empinar Galera, calma Muita calma, gente Tem que aprender Eita Muita calma, galera Muita calma, muita calma Chama aqui no peito Tá chamando, né O duro é dormir o negócio, né Uh, uh Olha, deu uma chamadinha no preito Vocês viram o jeito que volta? Oh, 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 oh Meu Deus do céu Meu Deus Um dia eu lembro de meter um burnout nessa terra Porque eu acabei com o meu pneu, mano Levei mó prejuízo Você é louco Onde que eu tô enxergando em puxar? Eita, credo, Mike Mas você já foi melhor, hein Você já foi melhor, Mike Pelo amor de Deus, Mike Uh Ah, galera Desse jeito eu vou ter que desistir Porque tá feio, hein Oh, eita Parece que eu consigo empinar do jeito que é mais difícil Que é puxar no acelerador e trocar de marcha no ar E puxar assim que é bom nada Bom, vamos por hoje Já deu nosso treino Já deu umas puxadinhas no grau, né, galera Vamos voltar pra casa Se você gostou do vídeo Não esquece Deixa o like Deixa o like aqui Comenta aqui abaixo Que eu vou estar lendo todos os comentários Beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui E até a próxima